Olha lá gente, água nas plantinhas Olha lá Água nas plantinhas? Água nas plantinhas, é Mas tá chovendo pai Tá pingando Ô pai, você percebeu que lá no fundo Lá tá amarelo? Tá, é, tem que jogar o cloro Tem um seguidor seu Que mandou eu aparar E picar aqui, ó Pra cigar bastante o pé Certo, e tá funcionando Olha os brotos novos aqui, ó Ele falou que pode vir jabuticaba É mesmo? Olha aqui, olha os brotinhos novos Olha que bonito aqui, ó Nossa, ele tá até cheirando jabuticaba É, ué É, ué Então o que ele ensinou Falou, seu corte, seu corta Poda ela, bem, dá uma castigada nela Castiga o pezinho dela Porque ela sofrendo Ela solta o A jabuticaba Aí, ó É verdade mesmo aí, tá vendo? Com seguidor seu Que nem seguidor Agora eu queria saber Por que que tá amarelo Tudo lá A borda da piscina Choveu Hã? Choveu, vou jogar o produto Entendeu? Piscina, você tem que cuidar Todo dia, Guilherme E por que que você tá Vaguando a planta Sendo que tá chovendo? Não, porque aqui, ó Aqui não pega Não cai muita água nela Aqui Vem ver meu pé de pimenta Pé de pimenta? Olha ali Ela quer vir, mãe, aqui Ela não aguenta Olha lá, mãe Cuidado, Doutor Pimenta e tomate Aqui, ó Me pede tomate Aqui, ó Os tomatinhos Já aqui, ó Olha aqui Aqui é pimenta Olha aqui é pimenta Nesse mesmo vaso Tem pimenta e tomate? Era só pimenta Mas a mãe Ainda só plantou o tomate Eu não sei o nosso tomate Não roubar a força Pra sair a pimenta Porque a pimenta não quer sair A pimenta não quer sair Eu não sei o que tá acontecendo Ela tava saindo Pode ser que o tomate Ele puxa a energia da terra Entendeu? Mas esse tomate verde? Não, ele vai ficar Aquele tomate vermelhinho Tem que ter um tomatinho cereja Aqui, Guilherme Olha aqui Olha lá Olha lá Olha lá Esse aqui é o tomate cereja Aquele pequenininho Daqui a pouco ele começa A ficar vermelhinho É aquele que Ó, mãe Esse tomatinho é aquele Que você usa pra É, pra assar Pra assar? Olha aqui, pai Pai, só fica atrás de mim Olha lá Filho Aonde eu vou? Os animalzinhos Só quer amor E um pouquinho de ração Pra comer E amor É isso que eles querem Animal tem que ser tratado Com amor Ó, pai E essas aqui Olha aqui, ó Hã? Essas aqui são orquídeas, Guilherme Isso aqui é lá do Paraná Essa orquídea Vem do Paraná Lá da chácara Da minha sobrinha da Liga Tem orquídea já soltando Olha, Liga Você falou que tava soltando Essa orquídea Tava soltando flor? Cadê? Olha, olha Embaixo Ensina Um negocinho É esse Não, só Aqui em cima Em cima? Exatamente Ó Ele não sabe como que abre uma flor Na orquídea Oi, como é que abre? Explica Pra nós Aqui, vem cá Aqui, ó Isso daqui, ó Tá vendo? É uma flor que vai abrir Não põe a mão Essa daqui é uma flor que vai abrir Lá é uma flor que vai abrir Essa aqui, ó Aqui? Aqui não é Aqui não tem não Tá dando febre Qual que é, pai? Qual que é? Essa aqui é flor? O que? É? Ô Ai, ai, ai Como é a savana do seu lado aí, ó Tô vendo Cuidado Um bom ela Aqui vai abrir uma flor, ó Vem ver Você tava aqui Essa aqui São orquídeas, filho Ó Ó Isso daqui é uma flor que vai abrir Mas como é que você sabe? Não põe a mão Não pode pôr a mão Aí por que que você tá colocando? Eu tô pôr a mão nela Olha a suculenta que linda É suculenta que não falta, né, pai? Suculenta Eu vejo a suculenta A suculenta que nem pardal Ela é forte, Guilherme Ela é forte É uma planta forte Olha aqui Suculenta Suculenta? Olha que é Só que cada uma Cada uma tem um tipo, ó Suculenta Ó Essa é roxinha É que nós vai pegando É suculenta Olha Explica pra ele, Kost O Kost não sabe explicar Isso daqui, ó Vou tirar um, ó Esse daqui Você pode plantar aqui Isso daqui você coloca ela na Ali, ó Solta assim, ó Solta assim, ó Ela brota Ela brota Por isso que tem um monte Porque a gente tá jogando Olha o vaso que eu plantei de suculenta Dá uma olhadinha, coisa linda, maravilhosa Olha aqui Olha aqui Olha aí, Kost Ah, isso é suculenta também Olha aí É da família da suculenta Guilherme, ela dá em qualquer lugar Sombra Calor É uma planta assim É... Não é assim uma orquídea, né? Mas é linda Gente, hoje vocês viram aqui O jardim Do Kost O jardim do Velho da Lange Se inscreva no nosso canal, né pai Para o próximo vídeo E deixa o seu like Quem quiser saber mais sobre plantas Conversar com o Velho da Lange É isso aí, galera Valeu, galera